Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Oi, queridas. Como sabem, eu mandei perguntinhas pra vocês mandarem lá na aba da comunidade. Com seus amorosos, comigo e com o Zoro. Acho que vai ser muito bom, né? Nós não manjamos muito disso, mas... Foi o que vocês pediram. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Então é isso, vamos pro vídeo. Ah, 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 espera lá. Para os dois, como é que faz um curry sem o sancho de atrapalhar? Amo vocês. Faz o quê? Um curry. Isso aqui é curry? Isso aí, é carne de porco, apimentada. Quê? Isso aí. Ah, é bem simples. Como é que faz? Você tempera o arroz, bonitinho. Depois que você faz aqueles bolinhos de arroz, você tem o molho curry, que é o apimentado. Aí você normalmente coloca aquele... Calma aí. Com a agulha aqui. Mas aí, como é que impede o sancho de atrapalhar, fazer o curry? É verdade, é bem simples, na verdade. Só fala que a Nami tá tomando banho. Aí pronto, aí você vai fazer o curry pra mim, então. Aí ele vai estar muito ocupado pensando na Nami e tudo mais. Aí você vai fazer o curry pra mim, então. Ah, eu sei cozinhar, velho. Porque o sancho não vai estar aqui. Eu faço, tranquilo. Eu sei cozinhar. Eu sou o melhor. Sabe mesmo? Sei. Então faz o curry aí pra mim. Peraí, então já volto. Tá aqui o curry. Zora, eu acho que isso aqui não é curry, mas muito obrigada. É a sobremesa, o curry tá fazendo. Você que fez? Foi. Ficou muito fofo. Tá vendo aqui, ó, é eu e você. Jogou no chão. Desfeita da... Acabou a pergunta, perdeu a linha. Perdeu a linha, não, gente. Só tá aqui a comida fora pra próxima, velho. Produtos dois de novo. Primeiro, como pedir alguém em casamento? Segundo, como fazer um pedido de casamento especial que não seja clichê ou vergonhoso? Ah, primeiramente, você pede alguém em casamento depois de já ter muitos, muitos anos assim que você tá com a pessoa. Mas olha, pra não ser clichê, não vá na Disney e peça na frente do castelo. Isso é clichê, realmente. Praia também, não. Praia é ruim. E você não tem que ser rico, né, pra ir na Disney também. É meio... É a Disney. É meio longe, tudo mais. Aí você pode fazer algo muito... Praia é praia, eu acho meio... Toma um bronzezinho. Mas tem areia, eu acho meio cringe. E se eu chegar assim... Como é que você pediria alguém em casamento, então, Zora? Oh, Robinzita. Eu vou imitar aquele legado, tá? Robinzita. Tá bom. Puta merda, minha mão me pera. Oh, Robinzita, case-se comigo, eu faço o melhor guisado de frango. Não. Eu imitei aquele gato. É, por isso mesmo, não. Exatamente. Por isso que ele é rejeitado por todos. Então, é assim que vocês não vão fazer, tá? Exatamente. Como não, eu te amo de novo. Primeiramente, como lidar com alguém que você já teve mais de mil trocas de olhares? Segundo, como falar com essa pessoa que seja muito estranho e começar a ter um relacionamento com ela? Como assim, mil troca de olhares? Você ficou encarando a pessoa mil vezes? Nossa, mas imagina ficar assim olhando pra pessoa. Não, o tempo todo, imagina. E não fez nada? A pessoa trocou o olhar? Começa com um oi, né? Tipo, oi, vamos conversar. É, avançar esse relacionamento aí, pô. É? Porque no olhar não tem como. Não vai dar muito certo, não. Não, conversa, puxa assunto. Fala sobre seu livro favorito, talvez. Caso você não leia, tipo, igual esse aqui. Fala, sei lá, sobre sua espada favorita. Robin, como saber se alguém tá gostando de você? Quais que são os sinais? Bom, aparentemente, com várias trocas de olhares. Mais de mil trocas de olhares, você já sabe que a pessoa tá gostando de você. Só de olhar, caramba, você tá meio observando. É, é, é. Tem que saber também como é que ele tá falando com a pessoa. Se ele dá muita atenção pra pessoa, carinho. São as coisas aí de apaixonado. Você sabe como é que tá apaixonado? Deixa eu ver aqui. Não. Então você não é parâmetro. Eu sou um ótimo parâmetro. A única pessoa que eu gostei, ela morreu. Esse vídeo tá me dando depressão. Ai, não é possível que eu goste desse. Gostei dos desconselhos amorosos. A gente tá sendo claro exemplo do que não fazer. Zoro, faz uma cantada pra eu praticar. Vou dar essa cantada aí. Aí você me destruiu, c******. Por que você não me amizou antes? Eu pesquisava, c******. É, porque eu improviso, filho, vai. Tá, calma aí. Aqui é show business, vai. Gente, o Zoro tá com um pouquinho de dificuldade de mandar a cantada, então vou mandar uma aqui. Olha, 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 olha bem nos olhos. Olha bem nos olhos da gata, ou do gato, ou do gate. E você fala, se eu fosse o Zoro, eu estaria perdidinha por você. É isso. Aí você conquista. Roubou a minha canta. Roubei. Me destruiu. Esse Zoro é vermelho, não. Esse Zoro é vermelho, Robby. Ah, não. Cala a boca. Tem vento aqui, olho vermelho aqui, velho. Olha bem no olho da gata, ela com o olho bem aconhado ali. Ela fala isso, olhando na minha cana. Zoro, pra você, o melhor presente é uma espada nova? O melhor presente que alguém pode me dar é me chamar pra um duelo todos os dias com o Spider. Esse é o melhor presente que alguém pode me dar. Você quer ir pela praça da vida? Exatamente. Todo dia. Um duelo diferente pra ver quem era o melhor. Tem melhor... Não tem presente melhor que esse. Quer poder ter a chance de conversar com a gente, participar de brincadeiras e eventos? Então faça parte agora mesmo do servidor do Discord da MiraiJump. Link nos comentários. Robby, o que eu faço pra dar o melhor presente pra uma pessoa? Depende da pessoa, né? Se fosse pra mim, eu ia gostar de bastante livros. Eu gosto de ler. Então uma variação assim de livros seria incrível. Nossa, imagina. Alguém me dá uma biblioteca inteira. Eu ia ser muito feliz. Tudo que tem no meu orçamento é um chocolate. Você pode dar um chocolate pra ela. Exatamente. Um chocolate, flores, alguma coisa que ela gosta. Se ela gosta de jogar, dá jogo. Se ela gosta de anime e mangá, dá um mangá. Dá um DVD pirateado. Dá um anime. É o quê? Se ela gosta de espada, você dá uma espada. Se ela gosta de espada, dá uma espada. É, é isso aí. Então tem muitas variações. Vai depender da pessoa, né? Pessoas gostam de coisas diferentes. Eu, deixa eu ver. O Zoro, eu acho que ele tá precisando de uma quarta espada. Já tem, pô. Mas eu não vou falar onde tá, não. Não dá pra gravar o cara, não. Robin, como pedir o creche namoro sem passar vergonha? Pra não passar vergonha, você tem que, tipo, conhecer muito bem a pessoa, né? Você também não pode ser emocionado. Tipo, fazer música pra ele, do nada. E não mal conhecer o cara, tá ligado? Então, assim, você tem que conhecer muito bem a pessoa. E faz baseado no que a pessoa gosta. Faça um pedido de namoro simples. Se a pessoa é uma pessoa muito empolgada, faz um pedido de namoro muito empolgado. Se a pessoa gosta, sei lá, de musical, faz um happening. Isso aí contrata a pessoa que tá dançando por aí. Só não exagera. Só não exagera. Obrigada. Próximo. Joro, aproveita aí e manda uma cantada pra Robin. Robin, você não é a biblioteca, mas tudo que eu procuro tá em você. Eita, lá ele. Essa aí foi boa, essa aí foi boa. Essa aí eu aprovo. Selo, selo, Robin, de aprovação. E? Qual é a linguagem do amor de cada um de vocês? A minha linguagem de amor, eu acho que seria toque, né? Eu gosto de um carinho. Eu gosto de um pet-pet. E qual seria a sua? O meu é tempo e qualidade. Que tem que passar tempo com a pessoa, pra poder ter intimidade, pra poder se xingar e tudo mais. Tempo de qualidade pra se xingar. Exatamente. Gostei. Meu namorado tem um irmão gêmeo e dente. E sem querer eu confundi os dois e beijei a mãe dele. O que eu faço? É, 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 é. Porra, calma aí. Eu peguei essa aqui e queria ver o que o Bruno ia falar. Agora beija o irmão e o seu namorado. Aí, velho, todo mundo beijado. Tá tudo certo. Implicado, né? Já teve essa confusão aí? Eu não tenho irmão gêmeo, mas eu já beijei a mãe do Sanji. É isso, gostei. Corte seco. Zoro e Robin, como eu fico estiloso para a menina que eu gosto. Então, vocês tão vendo como a gente tá estiloso aqui? Ó, roupa preta. Eu amo gêmeo de gótico, assim. Peraí, eu gosto preto. Tudo dark aqui, ó. Arrumar o cabelinho, ficar no estilo. Encontre o seu estilo, né? Que eu acho que o que importa, no fim das contas, é a confiança, né? Nem o estilo. É isso. Tava vendo, estava vendo. Gótico normalmente não cheira bem, mas você tem cheiro de flor. E aí? Gótico não cheira bem. Então foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de trazer conselhos namorados comigo e com o Zoro. Eu não sei porque vocês pedem isso. A gente não entende muito bem disso. Mas espero que tenha ajudado de alguma forma. O Vai Mogi. É, mesmo que seja usando a gente de exemplo do que não fazer. Mas é isso. Se inscreveu no canal. Se inscreveu no canal do Zoro. Deixar o like. E compartilhar com os amigos. E se inscreveu no canal.